Olá bombardeiros sejam bem-vindos a este canal hiper mega fodástico. Joga seu celular na parede para ajudar fortemente no like, e convida seu amigo feio para se inscrever neste canal maravilhoso. Bom, eu estava relaxando um pouco quando centenas de pessoas me enchendo o saco sobre uma atualização onde os pacotes do jogo Bomber Friends ficaram mais caros. Confere um pouco sobre esse assunto e um dos motivos. Olá! Muitos jogadores estão a ter dúvidas do porquê o valor dos pacotes subiram. Bom, atualmente em alguns eventos tem como prêmio um pacote de itens de acordo com o tema da temporada. Esse é um dos motivos do porquê os pacotes estão com um valor mais altos. Atualmente não pretendem criar novos pacotes no jogo. Os itens são feitos individualmente e colocados para ofertas especiais, ou passe da temporada. Os itens de temporadas antigas serão reaproveitados em temporadas que tiverem temas semelhantes aos que passaram. É isso aí! Sei que para muitos jogadores que não têm condições financeiras o suficiente para comprar um pacote é difícil. Mas pratique bastante para que assim que um pacote surgir como prêmio em um evento você possa pégalo de graça conquistando nos eventos. Infelizmente não haverá alterações no valor dos pacotes. Eles irão permanecer neste valor por um tempo. Um salve feioso para N.R. Leão, João Anderson Guilherme, Skara W, Mau E.V.Z, Clesiane Torres Oliveira, Carlos Andrés e um hiper-mega salve fodástico para Jorge Miguel Araújo. Espero que tenham entendido sobre essa informação. Deixe nos comentários sua dúvida, use, restem e responde. Papai ama você seus lindos! Papai ama você seus lindos!